Prevista com o lateral esquerdo Gilson, que está à disposição do treinador Claudinei Oliveira para a partida de sábado contra o Juventude. Primeira pergunta, Reginaldo Decares, da Rádio CMN. Gilson, gostaria que você comentasse um pouco dessa sua contusão que ocorreu quando você vivia um bom momento com a camisa do Botafogo. Bom dia, infelizmente acabei tendo uma contusão aí, nada muito sério, que me deixou de fora por umas duas semanas aí. Tivemos, após essa retomada aí das competições, tivemos uma sequência muito grande de jogos e isso exige muito do atleta, né? E eu acabei, infelizmente, sentindo um desconforto muscular aí, mas já estou preparado, já estou pronto e vamos dar sequência no nosso trabalho. Gilson, nessas duas semanas que você ficou fora, você está apto agora para jogar 90 minutos? E como foi sua recuperação física? Olha, foram duas semanas fora, mas não duas semanas paradas, né? Parado. Eu vim fazendo trabalho com o pessoal do Departamento do Médico, com o pessoal da Fisioterapia e vim fazendo o meu trabalho para não perder a parte física também. Eu estou apto e se o professor Claudinei optar por mim, eu vou estar preparado para jogar 90, 95 minutos que seja. Ok, agora a pergunta do Geraldo Neto, da IPTV. Após a derrota para o Figueirense em casa, qual a postura que o time deve ter em campo diante do Juventude? Olha, nós sabemos o quanto é importante não perder pontos na competição, principalmente em casa. Acabamos perdendo o jogo contra a equipe do Figueirense. Temos um jogo dificílimo agora contra a equipe do Juventude, jogando em Caxias do Sul. Mas nós vamos com toda a concentração, vamos respeitar a equipe deles, mas eu acredito eu que se estivermos bem concentrados, organizados, nós temos grandes chances de sair de lá com a vitória ou até mesmo com um ponto. Existe uma cobrança entre vocês, jogadores, após a derrota para o Figueirense, Júcio? Cobrança existe sempre, né? Não só nas derrotas, mas também nas vitórias. Tem as cobranças, nós nos cobramos muito, pois nós temos os nossos objetivos traçados na competição. E um time que quer chegar, um clube que quer chegar, tem que ter cobrança. E isso tem muito aqui na equipe do Botafogo. Ok, agora a pergunta é do Nando Medeiros, da Rede Fé. Recuperado da lesão e pronto para voltar. Tenho certeza de que torceu pelo Romão e ele aproveitou bem a chance. Como será o caminho para reconquistar a posição? Olha, preparado, pronto para voltar, à disposição do professor Claudinei. Com certeza, torci sim pelo Romão, por todos os meus companheiros. O que importa, na verdade, é que é o Botafogo se armar pontos. Nós temos um objetivo, antes do individual vem o coletivo, né? E eu torci sim muito pelo Romão, ele vem na sequência muito boa. E a decisão agora fica com o professor Claudinei. O mais importante é que o Botafogo está bem servido. Por quem o professor Claudinei optar começar a partida contra o Juventude, vai estar preparado para desempenhar um bom papel. A pergunta é do Jorge Vinícius, da TV Tati. O Botafogo enfrentou uma maratona de jogos nas cinco primeiras rodadas. Pela primeira vez desde o início da Série B, o clube tem uma semana inteira para treinar. O jogador prefere treinar mais tempo ou jogar mais vezes? E qual a sua preferência? Olha, eu particularmente prefiro jogar mais vezes. Só que os treinos são necessários, né? E como nós viemos de uma sequência pesada aí, de poucas sessões de treinos, isso faz falta. Faz falta para a equipe se manter bem equilibrada, bem organizada. E quando tem uma semana cheia de trabalho, quando tem alguns dias a mais para trabalhar, isso é muito bom para nós atletas e para o clube, né? É um tempo legal aí para a preparação e minimizar os erros e para que no próximo jogo nós possamos realmente o impossível e ficar mais próximos da vitória. A pergunta é do João Fagiolo, do Globoesport.com. Gilson, de fora do time, como você avaliou essa irregularidade do Botafogo de perder e ganhar? Olha, nós sabemos que nós temos que ter uma regularidade dentro da competição. Nós não conseguimos ainda engatar aí duas vitórias seguidas, enfim, uma sequência positiva, né? Nós estamos nos cobrando, estamos trabalhando para que isso venha a acontecer o mais rápido possível. Esse início, muitas equipes estão oscilando também. É normal, é da competição, mas nós tenho certeza que nós estamos trabalhando e estamos cada vez mais focados aí para que nós possamos ter uma sequência positiva aí. Qual a sua opinião sobre o time até aqui na Série B e onde o Botafogo pode melhorar ainda? Olha, nós estamos aí com um aproveitamento aí de 50%, um pouco menos, assim, enfim. O que pesou um pouco para nós aí foi os pontos perdidos em casa. Está no início, mas nós estamos trabalhando, sabemos que temos muito o que melhorar, nós temos o nosso objetivo, queremos sim chegar a conquistar o acesso e sabemos o quanto é difícil a competição, o quanto ela é longa e o clube só conquista um acesso quando erra muito pouco, né? Nós estamos trabalhando para isso, para cada partida errar menos, ficar mais próximos da vitória e no final da competição aí conquistar o nosso objetivo principal, que é o acesso. Agora a pergunta é do João Vitor Cristóvão, do W Sports. Gilson, como foi para você ficar fora dessas partidas? E se o Claudinei já falou se você volta como titular no sábado? Olha, é ruim ficar de fora, né? Para todos os atletas que ficam de fora é ruim, né? Você quer estar dentro de campo, quer estar ajudando os companheiros, mas imprevistos faz parte, é o mais importante que eu estou recuperado, estou me sentindo bem, estou à disposição do professor Claudinei e a decisão de quem vai iniciar a partida diante da equipe da juventude é dele e tenho certeza que por quem ele optar vai estar bem servido, vamos estar bem preparados aí para ir em busca de uma vitória e somar pontos, esse é o nosso objetivo, respeitando a equipe adversária, mas o nosso pensamento é sempre de somar pontos. Agora a pergunta é do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Romão tem sido o jogador que tem ido mais ao fundo, você tem jogado mais na preocupação com a parte defensiva. Quer ter a mesma liberdade para subir o ataque? E também como você viu as atuações do Romão? Olha, o Romão é um jogador muito novo, tem muita força, força, chega muito bem na linha de ataque ali da nossa equipe. Enfim, eu particularmente, minha característica sempre foi ofensiva também, só que cada jogo tem sua história, né? E a primeira função do lateral é marcar bem. Eu me preocupo muito com isso. É primeiro dar uma segurança defensiva ali para a nossa equipe e, quando possível, chegar à linha de fundo, chegar ao ataque também, procurando dar assistência para os companheiros, até mesmo finalizando em gol. Mas, em questão de liberdade, o professor Claudinei dá liberdade para todos os nossos jogadores. Essa situação de chegar mais à linha de fundo ou mais ao ataque depende muito da partida, né? Cada partida tem sua história, cada adversário vem com uma postura diferente. E, como eu falei, a primeira função do lateral é marcar bem e eu procuro estar sempre equilibrado dentro da partida, procurando marcar bem. E, claro, se tiver oportunidade de chegar ao ataque, à linha de fundo, com certeza eu irei chegar. Agora a pergunta do Marcos Andrés, da K8 Rádio TV. Botafogo obteve vitórias e derrotas na sua ausência. O que falta para a equipe manter um equilíbrio mais positivo nos jogos? Sem público, fica mais fácil jogar fora de casa, Gilson? Olha, nós estamos atrás de uma regularidade positiva para que nós possamos ter uma sequência de vitórias e somando pontos. Não conseguimos ainda uma sequência de duas vitórias na competição, mas estamos trabalhando para isso. Acredito eu que na Série B, as derrotas e as vitórias acontecem muito por detalhes. Então, algumas vezes nós estamos acabando pecando por detalhezinhos e acabamos perdendo alguns jogos aí. Mas nós estamos trabalhando, tivemos uma semana muito boa de trabalho e sempre procurando acertar os erros que nós cometemos nos jogos passados para que nós possamos ficar mais próximos das vitórias e ter uma sequência positiva.